O que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. Olha, eu vim de muito longe, eu vim de avião, fiz trancinha no cabelo. O meu povo, sabe quando Deus te escuta? Então, Deus escutou, mas nesse caso é a Ana Isabel mesmo, no nome do meu Deus. Ai, gente, obrigada, eu adoro esses presentes. Você sabe o que a pessoa te conhece? Quando você recebe as coisas maravilhosas. Meu cartãozinho, que eu amei. Ai, gente, chocolate, hoje eu tenho coisas pra comer em casa. Ai, eu amo chá. Ai, gente, tem tudo de bom na vida da pessoa. Obrigada. Eu amo mesmo, até a Xuxa ganhou o presente. Lembra que eu queria um negócio pra comer até a noite e não tinha? Agora tem uma geladeira cheia de queijo vegano. E lombo vegano, você não comia ainda. E salame de tofu, e tudo de bom na vida do ser. Já vou mostrar. Don't you love the taste of bacteria? If you like cheese, then you do. Cheese producers take milk from a cow, goat, sheep, camel, or any other milk-producing animal that humans can easily force into submission and squeeze milk from their private regions. And then they add in bacterial cultures and... Bom, agora o sol vai se pôr e eu vou continuar assistindo. Por que que venta tanto, gente? Me explica. Gente, tem gente que tem passarinho na janela, tem um cachorro. E deixa eu dar-te disto. Bem-vindo a Lissabon. As saudades que tinha da minha alegre casinha do impacto social.